Fala galera do Tu, tudo beleza? Negaba Game trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje galera estou aqui jogando vídeo, gravando um videozinho aqui com a galera. Jogando vídeo. Tá eu, manda um salve aí a galera aí. Tá eu, Diggão, o Diggão que fez aí a nova arte do meu canal. E vamos jogar hoje uma partidinha de Gun Master. E eu vou ganhar, porque esse mapa é meu. E é, tá certo. A partir daí o Chafado ganhou, eu não ganhei nenhum até agora. Pode ser que eu ganhei agora. Opa, já estou na troca. Nossa, eu já cheguei morrendo. Diggão, o Diggão tá baloso. Eita, rapaz, falou que tá gravando o Diggão. Meu Deus. Tem um baixo santo nele, velho. Olha o santo baixando. Olha o santo baixando. Olha o santo baixando. Olha o santo baixando. Meu Deus, velho, que calma. Olha o santo baixando. Não, sim, fica mal, pô. Já estou 0,2. Não, é do que não tem life vergonha, cara. É de pistola ou de arma? É as duas, é mister. Não, 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 corre. Vai dar merda, já. Olha só, olha o santo baixando. Nossa, estou 5 barra 1, viado. Não, 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 não. Tô, eu, tu vai porra 2. Foca, foca. Foca, megueba. Aí, 1 barra 2. 1 barra 3. Tô focado por todo mundo. E aí o 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